São os primeiros aprendizados, aprendizados sobre amor, aprendizados sobre relacionamento. Como que a nossa história de vida impacta na nossa vida adulta, em todas as interações sociais? A Gabi Arruda vai desvendar um pouco desse universo pra gente hoje, no nosso quadro Pais e Filhos. O Valcreme quer saber, Gabizinha? Tudo bem, meu amor? Se eu tomar o Valcreme, o sapato o que é? A casquinha? Do sorvete? É, ou um limão siciliano. Um limão siciliano. Gabizinha, tudo que a gente teve na infância como referência de relacionamento com os pais, com os irmãos, com os familiares, com os avós, tudo isso interfere nos nossos relacionamentos e no nosso convívio com as pessoas de hoje? Totalmente. Pensa assim, a gente é um livro em branco, né? A gente nasce e a gente vai aprender sobre a vida. Quem eu sou, quem é você, como o mundo funciona, como as pessoas agem. E a gente tá aprendendo através dos olhos dos nossos pais ou daquele adulto de referência que cuidou da gente. Então, o temperamento, ele define isso também, né? Tem crianças de temperamento mais forte, tem crianças de temperamento mais sensíveis. Então, digamos que esse temperamento é a forma como você vai encarar as situações. Mas as situações determinam. O que eu acredito sobre o amor, o que eu acredito sobre mãe, o que eu acredito sobre relacionamento, casamento. Casamento é pra sempre? Casamento é bom? Casamento é ruim? A mãe, o amor de mãe tem afeto, né? Tem sensibilidade. Mãe faz carinho, mãe não faz carinho. Pai é amoroso, pai senta no chão ou não, tudo vai depender do que você recebeu. Agora, vamos dizer numa família, são irmãos. Então, é a mesma educação que eles vão ter, eles vão ver as mesmas coisas. Mas, como a gente tem a questão da personalidade, a forma como que cada filho vai encarar também interfere. É, eu tenho dois filhos, certo? E eu sou a mesma pessoa, mas eu não sou a mesma mãe para os dois. Não? Não. Não posso. Porque a gente olha de um... Você tem irmão, não tem? Tenho. Você não é completamente diferente do seu irmão? Completamente, completamente. Se o seu pai e a sua mãe foram os mesmos para vocês dois, você vai ter traumas que ele não vai ter. E ele carrega traumas que você talvez não carregue. Então, a forma... Obrigada, estou com a garganta seca. A forma como a gente recebe isso deles, né? Faz total diferença. Então, educar o filho da mesma forma é um erro. A gente tem que ter os mesmos princípios e os mesmos valores, Sara. Mas jamais agir na mesma intensidade. Tem filho que funciona você ser mais firme. Tem filho que você precisa ser mais sensível. Tem filho que você tem que dedicar tempo, sentar, conversar, dialogar. Tem filho que você tem que brincar mais, que você tem que falar menos. Então, tudo vai depender do tipo da criança que está ali com você. E o nosso olhar, ele tem que ser esse olhar sensível para entender. Eu sou totalmente parecida com o Davi, o meu mais novo. E o Pedro é o Rafa, né? Quem conhece o Rafael Ruda, meu marido, ele é o Rafa, escrito. Se eu não soubesse tudo o que eu sei hoje, eu estaria ferindo o Pedro. Eu estaria machucando emocionalmente ele, psicologicamente ele. Já teria desenvolvido inúmeros traumas. Porque eu não funciono com flexibilidade, eu não sou muito prática, eu sou metódica, eu sou sistemática, eu sou do silêncio, eu não sou do diálogo, da conversa. Eu não sou do toque, eu prefiro não receber o toque. Eu sou do fazer, fazer a comida, arrumar a casa. E o Pedro é o oposto. Então imagina se eu tivesse feito com ele só dessa forma, só o que funciona para mim. Hoje ele estaria com 11 anos, não se sentindo amado, não se sentindo importante dentro da nossa casa, se sentindo sempre inadequado, sempre errado. Então o Pedro me ensinou muito. Eu tive que aprender a olhar para ele, ter paciência com o jeito dele. Eu tive que aprender a conversar, a dialogar, entendeu? A não me permanecer no silêncio. Eu até dei uma palestra uma vez fora daqui, numa igreja, e eu falei, né? Eu falei, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que se ele não tivesse me mandado o Pedro, eu teria guardado todo o meu talento só para mim, porque eu sou da introspecção. Mas o Pedro me ensina a colocar para fora. Então o Pedro me tirou da zona de conforto, e eu precisei falar, conversar, me expressar muito com ele. E isso me impulsionou a viver o propósito que Deus tinha para a minha vida. Uau! 43999520380. Você tem dúvida? Você quer compartilhar como foi na sua infância? Como é hoje na sua casa? Conta para a gente. Você pode participar também via chat do YouTube, arroba rictvlondrina. Olha lá, mensagem de telespectador. Boa tarde, Sarinha linda, um mês cheio de coisas boas para você e toda a equipe do Ver Mais. Talvez seja isso que os meus filhos falam. Eu tento ser igual para os três filhos, e não dá certo todas as vezes. Ô, meu amor, com certeza. Porque cada um é de uma forma, é de um jeito. E é lindo isso. Porque se a gente for avaliar, filhos não são herança do Senhor? Sim. Então ser herança é algo bom. Então eu costumo dizer que os filhos melhoram a gente. E se a gente aprende a olhar para cada uma das crianças e olhar para mim e falar assim, o que eu preciso desenvolver para conseguir ser uma mãe melhor para essa criança? Eu vou me tornar alguém melhor. Agora, se eu pego e falo, não, eles têm que me engolir, eu sou desse jeito, e quem manda aqui sou eu, eu vou continuar presa nas minhas dores, nos meus traumas, nas minhas aflições, eu não vou evoluir como mãe. Então eu falo para as minhas amigas, é bom você aprender, senão Deus vai te mandar o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto filho. Porque é uma chance da gente aprender a olhar para dentro e falar, eu preciso desenvolver algo melhor em mim. Eu preciso flexibilizar, eu preciso aprender para conseguir ser a mãe que meu filho merece. A gente recebeu mensagem de uma telespectadora que não quer se identificar e está tudo bem, tá? Você pode mandar mensagem e falar, Sara, eu não quero falar meu nome. Não tem problema, a gente vai preservar sua identidade aqui. Esse papo pegou no meu emocional aqui. Eu cresci vendo a minha mãe não receber afeto e carinho do meu pai. Eu estou entendendo que isso causou uma marca em mim. É isso? O que devo ficar atento agora na criação dos meus filhos? Tenho uma menina de nove e um menino de três. Cresceu vendo a mãe não receber afeto e carinho do meu pai e causou uma marca em mim, sim. Então depende muito do temperamento dela, né? Talvez ela olhou para isso e falou assim, eu não preciso de homens. Eu não preciso de carinho e eu não preciso de afeto. Por quê, Sara? Ou a gente olha para o que faltou e a gente fica presa na carência e busca isso em vários relacionamentos ou a gente decide nunca mais precisar disso. E aí a gente rebela esse afeto. E aí eu vou para a autossuficiência muitas vezes, eu vou para o congelamento das minhas emoções. Eu não consigo verbalizar e nem manifestar o que eu sinto. E isso traz prejuízo para o meu relacionamento. Então uma mulher que não sabe se submeter de uma forma positiva para o relacionamento, uma mulher que não sabe receber carinho, não sabe ser cuidada. E da mesma forma que eu aprendi isso, ó, presta atenção. Da mesma forma que eu aprendi isso aqui com os meus pais, entendi que isso aqui me fez mal, mas eu rebelei, ao invés de falar me fez falta, eu falo eu não preciso disso, o meu filho está vendo o meu comportamento, então o meu filho está aprendendo com a forma como eu olhei para a minha infância e está desenhando a infância dele. O que a gente faz? A gente faz um ciclo de repetição de padrões, entende? Faltou afeto e carinho do meu pai aqui, talvez eu, não sei o contexto dela, estou dando um exemplo, talvez eu olhe para isso e fale, não preciso de homens, porque homens não sabem amar, homens não sabem dar afeto, então eu me congelo. Talvez eu tenha uma filha que tenha um temperamento parecido com o meu, ela vai associar isso e vai repetir um padrão de comportamento. A gente vai levando de geração em geração traumas e a gente não desfruta de uma vida que a gente pode desfrutar, a gente não colhe promessas de Deus para a nossa vida, a gente não tem uma família saudável, a gente não consegue ser uma mãe paciente, a gente não consegue ter uma autoestima elevada, porque a gente está carregando os pesos e os traumas da nossa história, a gente não está livre. Por isso que quando ela fala, eu percebi isso, a consciência é a libertação. Quando eu percebo, Sarah, é complexo para eu trazer aqui em 10 minutos, né? Mas quando eu percebo, eu preciso devolver para os meus pais o que é deles e liberar perdão. Esse pai que não foi amoroso, ele nem sabia o que era ser amoroso, talvez ele teve uma infância muito pior do que essa garota que escreveu para a gente. Então eu preciso liberar um perdão para ele, mas não por ele, por mim. É como eu digo para as minhas alunas, entrega a mala desse trauma para quem é de direito e deixa suas mãos livres para você aprender. Aí tem muita gente que fala assim para mim, mas eu não sei, eu não sei ser carinhosa, eu não sei como fazer, eu não tive referência. A gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver virtudes. Eu ia te perguntar exatamente isso, como que a gente consegue, então, melhor, sermos mães, pais melhores e evoluir e não carregar, não repetir padrões? O que a gente faz? Normalmente a gente fica preso numa palavra muito importante que chama orgulho, tá? Esse orgulho, então, eu tive esse pai e essa mãe aqui, isso me doeu, então eu rebelo aquilo dizendo, eu não preciso disso, eu estou presa no meu orgulho. Para eu entender, eu tenho que identificar isso e decidir viver na humildade. O que é humildade? Eu assumo que me fez falta sim, eu assumo que eu decidi rebelar, mas aquilo falta, me congela, não me deixa ser quem eu quero, quem eu preciso ser. E aí dentro da humildade, eu preciso de um combustível que se chama obediência. A obediência vai fazer com que você caminhe para aquilo que precisa ser feito e nem sempre aquilo que você sente vontade de fazer. Tanto que eu até falei com a Fer, né, no dia 24 de novembro eu vou fazer uma conferência aqui em Londrina e eu queria convidar todos vocês que estão assistindo, Conferência Maeve. É um evento para mulheres? Para mulheres, somente para mulheres. Vai ser um dia inteiro no domingo, das nove da manhã às nove da noite, a gente vai trabalhar corpo, alma e espírito. Uau! Então tudo isso que eu falei aqui, a gente vai abordar de uma forma muito profunda e mais assuntos ainda em relação à mulher, né, mulher mãe, a mulher filha, a mulher esposa, a mulher com ela mesma, a mulher com as amigas, a mulher com os pais. A gente vai aprofundar, Sarah, vai ser libertador em nome de Jesus. Olha o crente aqui já. É, não é, não é. Seja, seja, 24 de novembro, dia inteiro, das nove às nove, tá bom? Está todo mundo convidado para poder participar. E você também. Obrigada. Mais informações, a gente entra no Instagram da Gabi, tá bom? Ó, vamos, uma última mensagem de telespectador, só para a gente conseguir encerrar. Sim, sim. Porque a vontade é ficar falando a tarde inteira sobre isso, o dia inteiro sobre isso, né? A gente precisa, né, gente? Quanto que a gente não precisa buscar a nossa cura interna para a gente não sangrar nos nossos filhos? Essa é a questão. Bora lá. Oi, por gentileza, fala anônima. Minha mãe trabalhou muito na minha infância para dar uma vida melhor para nós. Ótimo. Porém, eu sinto que não valeu a pena, eu tinha medo de chuva, de ficar sozinha mesmo com oito anos. E hoje eu não desfruto desses frutos do trabalho dela. Hoje eu tenho uma bebê de seis meses e eu deixei o trabalho para dedicar meu tempo a ela nesse período. Eu não me lembro de nenhum momento de diversão, eu e a minha mãe. Olha, esse é um assunto tão importante, porque... Como que eu vou falar? Sem expor, né, algumas dores aqui. A gente, quando a gente começa a identificar algumas questões da nossa história, a gente tem muita dificuldade de olhar para o que é bom e a gente só vê o que é ruim. E aí a gente não consegue entender e honrar os nossos pais aquilo que eles ensinaram para a gente. E eles ensinaram muita coisa boa. Só que a dor é tão grande, a dor é tão grande, que ela cega o nosso olhar de gratidão. Então, minha amiga, e ela também, a gente precisa curar isso que está dentro de nós e dedicar isso a Deus todos os dias, porque Ele vai trazer o perdão que a gente precisa. E quando a gente chegar num patamar onde isso vai ser possível e a gente desfruta desse perdão, Deus traz um monte de imagens maravilhosas de agradecimento. Ele fez isso comigo, eu estou para escrever uma carta para a minha mãe, não sei nem se ela está assistindo, ela não sabe, de tantas coisas que ela me ensinou e que eu não via nada. Não via nada. Mas Deus me mostrou várias coisas que ela me ensinou de bom, de positivo, de que eu vou carregar para a minha vida e já levo para os meus filhos. Mas eu precisei passar pela cura e pelo perdão. É isso aí. Bora brindar o valor rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o dia do vendedor. Obrigada, Gabizinha maravilhosa! A gente volta já!